Olá, turma! Vamos descobrir que dia é hoje, olhando no nosso calendário. Hoje é segunda-feira, dia 13 do mês de dezembro, último mês do ano de 2021. E a nossa data vai ficar assim, dia 13 do mês 12, que é dezembro do ano de 2021. 13 do 12 de 2021. E boa aula, crianças! Caprichem nas atividades de hoje!